Olá a todos, nesse vídeo quero falar sobre um experimento chamado autoradiografia ou experimento de Becquerel Becquerel foi um físico francês, descobriu a radioatividade sem querer ele deixou uma pequena amostra de material radioativo sobre um filme fotográfico e ele obteve uma impressão, ou seja, uma fotografia daquele material como o material era radioativo, ele impressionou a placa do filme que era de vidro na época, sensível à luz, sensível à radiação nesse vídeo aqui eu apresento exatamente esse experimento essa é uma agulha, agulha de um ponteiro de relógio, de mesa, muito antigo que contém uma pequena quantidade de material radioativo e eu fiz o experimento com base no próprio experimento de Becquerel esses dois materiais entraram em contato por um certo período de tempo coisa de uns quatro dias, mais ou menos, depois o filme foi revelado o experimento, portanto, serve para testar pelo menos duas coisas a primeira é que o material realmente é radioativo e a segunda é que os materiais radioativos têm essa característica ou essa capacidade de tirar uma foto ou uma radiografia de si próprios então o objetivo desse experimento foi tanto observar essas duas propriedades como remontar ou recapitular esse experimento clássico da física fazer uma revisão dele e uma releitura do experimento de Becquerel com a descoberta da radioatividade agradeço a atenção de todos a겠습니다 e aí você Amém.